A captação de órgãos foi realizada nesta quinta no Hospital São Lucas. Foram retirados órgãos de um masculino de 18 anos. Foram captados desse jovem de 18 anos que faleceu aqui no São Lucas, o coração que foi levado para o INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo, rins e fígado para o Hospital Santa Rita de Maringá e também o globo ocular que ficou aqui em Pato Branco. Foi a quarta captação de órgãos até agora, média de duas por mês agora em 2024 no São Lucas. E tem uma explicação para isso. O hospital é referência em neurocirurgia. Por isso, atende todos os acidentados com traumas na cabeça aqui da micro região de Pato Branco e também de municípios do Oeste Catarinense. E boa parte, em estado grave, acaba falecendo aqui e a família decide pela doação dos órgãos. Importante destacar que a pessoa que quer doar tem que deixar claro para a família, que é quem vai tomar a decisão. Ano passado, o Paraná foi destaque devido à estrutura disponível, inclusive com aeronaves à disposição. Em 2023, foram 128 voos para o transporte de órgãos para serem transplantados. Nos últimos cinco anos, foram quase 500 operações aéreas com esta finalidade. E aí E aí